Atenção, pessoal. Fala Levi Fidelis, pré-candidata a presidente da República. Estarei na Gazeta do Combo na próxima segunda-feira, às 17h30, num programa que é um dos mais assistidos do armado Helene Lasco, não é? A protagonista. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade neste dia. Estarei com vocês, gente. Segunda-feira, dia 19, hein? Tchau, gente.